Música De barco, a aproximadamente 20 minutos do centro de Santos, existe um lugar onde, aparentemente, o tempo corre mais devagar do que em outros lugares. Nós estamos falando da Ilha de Ana, núcleo muito tradicional que fica na área continental de Santos e abriga 205 moradores, frutos de quatro famílias que passaram a abrigar a ilha em 1934. O lugar preserva ainda o tipo de vida caiçara muito tradicional, antigamente na Baixada Santista. Porém, esta tranquilidade e peculiaridade vem sendo ameaçada ao longo dos últimos anos. A Embraporte já prejudicou muito os moradores da Ilha de Ana, porque degradou o meio ambiente e aterrou a maior área persqueira dos moradores. E aqui tem muitos pescadores que vivem da pesca, exclusivamente da pesca, e hoje não tem tanta qualidade de peixes ou tanta fartura quanto tinha antigamente. Uma das principais atividades dos moradores do local, a pesca, foi muito afetada por conta da chegada das empresas ao local. Porque tem o terminal Santorini, que está buscando licença prévia na CETESB e quer construir e de início operar com grãos vegetais e depois com líquidos, que envolvem enxofre e amônia, que causa danos à saúde de qualquer cidadão, de qualquer comunidade. Então pode atingir os rios e a qualidade de vida dos moradores, sim. Além dos problemas na pesca, os moradores também apontam outras questões que dificultam o dia a dia. Acontece a poluição sonora, primeiramente, e depois de espaços. Eles constroem um terminal em uma determinada área, você tem uma lei que proíbe que você passe perto. Então você não pode pescar naquela área. E os peixes, eles se sentem abrigados. Eles vêm para dentro do terminal, na área do terminal, e dali eles não saem. E apesar disso, a gente pescava em uma área que hoje a gente não pode nem transitar. Aumenta o nosso percurso. A gente tem mais gasto com essa manobra, vamos dizer assim. E antigamente pegava 30, 40, 50 quilos. Você olhava onde é o terminal hoje deles, pescava 40, 50 embarcação. Hoje você passa ali, vem uma lancha deles e expulsa você. O que mudou na nossa rotina foi a maré, que antigamente não subia tanto, atingia as casas. Quando tem maré de lua, sobe muito, atinge várias casas que ficam para o final da Ilha de Ana. E mudou também na pesca para nós, que a gente tinha, bem dizer, eu pescado aqui na porta de casa, aqui na frente, camarão, e hoje em dia é bem pouco. Quando também é carga e descarga, ficam os caminhos apitando a noite inteira, aquela mulher falando no microfone, caminhão liberado. E isso você imagina, de madrugada, parece que é na porta da sua casa o barulho. O tamanho é o transtorno. Agora parou um pouco, eles diminuíram até a moça falando, que parecia que estava dentro do seu quarto. E a maior preocupação realmente é que um dia a gente saia daqui. Você imagina uma pessoa que vive há 34 anos, que é a minha idade, e você ir para um outro lugar. Hoje a gente tem nosso espaço, né? Você tem nossa casa, pode ser um ranchinho de madeira, mas é sua, né? Você tem a tranquilidade, você tem a qualidade de vida, que num condomínio fechado hoje você não tem. Num condomínio fechado, com segurança, com cerca elétrica, com câmera, você não tem. Aqui você tem essa segurança, você tem esse bem-estar. De madrugada você anda na rua, chove, eu vou lá, fecho a casa dele, ele sai e deixa aberta, aí eu vou lá e fecho, minha mulher vai lá e fecha a casa dele. Sabe? Tudo que você tem é seu. Quando você sair, você vai deixar e quando você voltar vai estar tudo no mesmo lugar. O que nós queremos é melhorias. Todo mundo quer melhoria, todo mundo quer regularização fundiária, aqui nós não temos regularização fundiária. Queremos saneamento básico, queremos que a Policlínica seja melhor equipada. E queria... ...e que nada foi consolidado em relação à operação de amônia e enxofre. Além disso, Trovão garantiu que as obras de infraestrutura que acontecem no local vão chegar ao final até o próximo ano e que o saneamento e a regularização fundiária também são tratadas pela administração municipal. Tchau! Tchau! Tchau!